Bom, galera, neste momento, olha o que que eu tô aqui, ó, primeiro! Caironi Reis aqui, finalmente conhecendo o Caironi, eu não vou mostrar muito a minha cara, porque hoje, aqui a dica aqui no canal do John é com o Caironi, é sobre o que ele é experto em fazer, que é o quê? Forró! É que você quer aprender o forró, que é lindo, parceiro. Mano, o negócio é o seguinte, que a galera tem muita dúvida em aprender do forró, e, ó, galera, já quero aqui dizer para vocês, ó, vai estar aqui embaixo, aqui, os contatos do Caironi, se você quiser aprender Chops com ele, que ele consegue, depois ele vai aqui e faz... Chops? Não, 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 não! Chopeando com o Chops! Profeta! O negócio é o seguinte, ele tem uma ideia muito bacana, galera, porque ele aplica o Chops dentro do forró! É que você tá me gravando, eu vou gravar você! Ah, não, 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 não! Eu vou gravar assim e assim, agora, ok, som funcionando, sério! Ele aplica o Chops dentro do forró, então fica uma sonoridade bem bacana, a galera me pergunta muito, cara, ele fala assim, John, ensina forró, ensina forró, então eu vou trazer, trouxe você aqui, experto em forró, né? Para quem não sabe, esse daqui é o Junix House, né? Essa bateria mais conhecida do Brasil aqui, ó! Essa bateria muito top aqui, ó, firmeza aí, ó! Beleza, galera? Então, o Caroni vai passar aqui as bases do forró, o chão de tudo e depois ele vai, né, mostrar aqui um pouco de swing que ele coloca para dar uma modificada nas células, sem perder a base do forró. Firmeza? Firmeza, vamos lá! Vamos lá, ele vai mandar aí! E aí, ó, você está tendo essa imagem aqui linda desse cara que vai para o canal dele depois, olha só! Demorou, tá ligado! Essa resenha já está marcada há 15 dias atrás. Eu já vim aqui, a segunda vez que eu vim aqui com o Caroni aqui em São Paulo. O Caroni, a gente trocou as ideias aqui, se conheceu pessoalmente. Só depois tem que tomar aquele açaí, né, mano? Mas hoje rolou, graças a Deus, né? É isso aí. Já trocou as figurinhas aqui. Aprendi uns negócios aqui, os mantos, que depois eu vou lançar. Aí eu peguei umas paradas aqui do, não sei o que, o yard aí, o yard. O negócio não é muito difícil aí, o yard. Para de do yard. E o yard. Galera, é o seguinte, grande dúvida que a grande maioria tem é justamente de como ter um bom swing, né? E eu, assim, é algo muito, como é que eu posso dizer? Muito relativo e muito amplo vocês falarem de swing, porque envolve uma gama de coisas. Personalidade ainda também, né? É, se eu fosse parar para a gente falar só de swing, a gente ia, três horas, bota lá, vai porrada, né? Ia passar um tempinho aqui falando. Então, para encurtar, vocês que estão me assistindo aí, que escutam forró, né? A gente escuta com essa sonoridade aqui, ó. Vou fazer uma base aqui de... Não, ó, não, manda aquele... Não, manda a base que você manda no show, mano. Não manda aquela base para derrubar tudo, derrubar o ano inteiro. A base que vocês escutam, né? É justamente essa aqui, ó. Você é doido, macho? Não, é o seguinte... Por exemplo, essa base que eu fiz aqui, nada mais é do que a base da pisadinha, né? Você fez a base da pisadinha e aí você acrescenta, no decorrer do que você está fazendo, você acrescenta alguns elementos, como algumas variações de caixa, algumas variações de chimbau, que hoje em dia está muito atual você fazer variações de chimbau como essa. Tudo que você quiser dentro da base, você consegue encaixar e você consegue trazer uma sonoridade bacana e isso vai dando aquele molejo, isso vai dando a característica dependendo do gênero que você está tocando. Por exemplo, no Mano Walter tem muita variação de caixa, então explorava muito as variações de caixa. Se você for olhar a pedalada, no chão do avião, ele já faz muita variação de chimbau, toda hora fazendo uma variação outra de chimbau. E no Mano Walter, qual que eram as variações de caixa que você faz? Já aproveita e passa do pedalada também. No Mano a gente fazia, porque no Mano é mais vaquejada, né? Mas é piscina. Meu filho! Galera, vocês estão vendo que o Richard está comendo solta aqui, né? Eita! É pra derrubar todo mundo. Já no estendo avião, já faz muito... Pedalada, você fez esse vídeo aí, forte abraço! É porque no caso do... Do forró, tipo assim, o que você tem que fazer, você tem que pegar elementos que você acha bacana e outros bateram fazendo e trazer pra que você toca, né? Então acaba você criando um jeito de tocar, não que você criou esse jeito de tocar, mas acaba você pegando um jeito de tocar próximo daquilo que você gosta de fazer. Então você pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro, sai inclementando e tal, e vai montando o teu jeito de tocar, entendeu? Então basicamente é isso. E tipo, né, você faz esses swings, mas a base mesmo, assim, uma base básica, assim, pra galera entender sobre o forró qualquer, que você estava me falando aqui um tempo atrás, a pisadinha, assim, a pisadinha do piseiro, vai! A pisadinha do piseiro, você vai fazer... Um pouquinho mais lento pra galera entender o feijão com arroz mesmo. Pera aí, ó! Galera, é o seguinte, já lembrei do manto aqui, ó! Ele está em São Paulo já há quantos dias, Caroni? Acho que vai fazer 20 dias, eu acho. Ele estava doido pra comer um cuscuz. Cuscuz, acho que... Achei o cuscuz. Achei o cuscuz. Achei o cuscuz. Então, ensina aquele cuscuz, aquele cuscuz... Cuscuz, não é? Aquele cuscuz, é, no forró. Consegue? Consegue baixar pra mais lenta ainda? Tá, vai. Pai no tchau, galera. Não vou o tchau. Crandial câmara pra mais lenta... Agora arrocha o pau no gato aí Manda mal Galera, isso daqui, ó É o forró de quem realmente vive o forró no sangue na veia aí Há mais de quantos anos da vida, Caroni? Rapaz, eu tô com forró Já nem sabe mais Essa caixa cansada sem parafuso ainda Cara, peraí, eu tô com forró desde os meus 19 anos, eu acho Aí, ó, mais de 6 anos Tô com 25 anos hoje Então é isso, galera E pra galera que quer, né, saber que nem, por exemplo Eu sou de uma pegada mais black, né, mais fusion Caroni, toca aí de... Caroni é a vivência, então Vivam a linguagem do que o estilo que pede É o seguinte, por exemplo O forró, claro que a gente brinca Ele faz as frases e tudo mais Mas o forró em si, né, é você dominar as bases Se você dominar as bases de um forró Você vai perceber que aos poucos Você vai conseguindo introduzir elementos Que vai agregando a base que você tá tocando O problema de hoje em dia É que muitas vezes a informação que chega nos nossos ouvidos Às vezes você não consegue reproduzir na batera, né Tipo um sotaque, por exemplo Tem coisas que eu faço Quando eu tô fazendo alguma variação no chimbal Eu já diminuo um pouco É o que eu tô fazendo na caixa Então quando eu tô fazendo na caixa Eu já diminuo um pouco O que eu tô fazendo no chimbal Você vai equilibrando Vai mexiclando Mexiclando Isso tudo Isso tudo é, claro É com o tempo que você vai pegando, né Mas aí já fica essa dica pra vocês, né Porque tem gente que pega todas as informações Querem usar tudo de uma hora só, entendeu Então assim Quer colocar a bater do liquidificador que saiu Tipo assim É como eu falei Isso aqui que eu passei É o básico O básico do básico Que qualquer batera que esteja iniciando Nesse lance de forró e tal Deveria pelo menos ter a noção, né Após você dominar essa base Aí vem, como eu falei É infinita as possibilidades Que dá pra você aplicar Que dá pra você fazer E as variações que existem hoje em dia É inúmeras variações Tipo, até o Juninho mesmo até brinca Um cara pra escrever partitura de forró Não tem como, velho É impossível escrever partitura de forró Não que seja impossível Mas é uma forma de brincar Que tipo assim É muito aleatório as aplicações Não é uma coisa previsível Que você fica prevendo Não, agora ele vai aplicar isso Depois ele vai aplicar aqui É algo que vai surgindo naturalmente Você aprende E aí a forma de executar naturalmente É só com o tempo Só você tocando Só você vivenciando a parada Pra aí você começar a desenvolver A desenrolar, entendeu? É isso aí, galera Então, vou deixar aí o contato do Caironi No comentário fixo Deixa o contato aí Se você quiser aprender sobre forró Fala com o John Chopinando com o John Na pisadinha do manto, meu parceiro Só na pisadinha do manto Não é nada Forró é com esse cabo aqui, ó Nada, nada Agora, já que a gente tá falando de forró E é o forró de choppies Hoje em dia, né? Nada melhor Nada melhor do que O que eu passei aqui E você tentar executar E ensinar pra galera O choppies dentro do forró Pra a galera não achar Que eu sou um professor ruim Aí eu quero que você Sente na batera E você toque o forró Que a gente veio conversando aqui E você reproduza Aquilo que eu passei Pra pelo menos a galera dizer Ah, o cara não sabe ensinar um pouquinho Entendeu? Você quer que... Não, agora, mano Agora Agora eu quero que você mostre Como você tava tocando Não é Como é? Aquele negócio Taca, taca É, você tava tocando Dessa forma aí E quero que você toque Da forma que eu mostrei pra você Agora não me faça vergonha, não Não me faça vergonha, não Galera, o negócio é o seguinte, ó O dedo tá machucado Vocês podem ver Vou fazer um grip aqui Nesse segundo dedo Então segura aqui Eu não me lembro Como é que você tava tocando Agora eu quero ver Eu quero as baquetas 5A Cadê? Vai 5A 5A que são boas Eu sou Batera Nutella 5A O cara usa 5A, velho Mas Vamos dar um desconto, né, galera? Ele tá com a mão machucada Tá com a mão machucada Tá com a mão machucada Boa assinada, boa assinada. Agora, não, peraí, 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 agora, agora, peraí. Não, 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 peraí, peraí, calma, vamos orar, vamos orar, calma. Galera, ele tá me pegando na fogueira aqui, velho. Calma, calma, vamos orar. Agora eu passei a base pra galera e quero que você use a base que eu passei agora pra galera. Devagar, devagarzinho. Agora, dá limpao, dá limpao. Tá aprovado, tá aprovado. Tá aprovado, meu irmão? Tá aprovado. Eu falei que ia pegar a dica que você é de forró. Então, galera, chama o homem aí, ó. Tá aprovado. Chama no zap. Então, galera, esse é nóis, Cairona. Cairona tá filmando, meu irmão. É um prazer imenso. O amor aqui chega a tá doendo um pouquinho, mas, né, uma semana já sem tocar e não dá, né? Não tava aguentando mais. Então, galera, é um prazer imenso tá trazendo Cairona aqui. Pra quem nos acompanha nos Instagrams aí, né, sabe que a gente já fez já umas duas, três lives juntos, né? Foi, por aí. Ih, mano, é aquela. Quando você tem um, mantém um network com a rapaziada, Deus te prepara alguns momentos como esse. É verdade. Tamo junto. Vindo vez. Tamo junto. E é nóis. E tamo junto, misturado. John agora. John do forró. John drummer do forró. John do Piseiro. John do Piseiro. Quando tá tocando lá o zinho de forro lá das irmãs de uma sapateada. E eu já mandei uns batidões. Eu já mandei isso daqui, ó. Vai, né? Quando eu cheguei aqui, meu senhor, vai. Quando eu cheguei aqui, meu senhor, já está. Aqui, meu senhor, já está. Eu já encerrei no Pássaro. É isso, galera. O primeiro. Então é isso, galera. Né? Cairone aqui. Cairone do Piseiro, do manto forró. John drummer. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava em breve no canal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eita. Ai, meu Deus. Quase que eu ia zoar. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se inscrevam aí no canal. Vou deixar o canal do Cairone também aí. Ele está sendo o rei dos reacts. Só reagindo pesado. Rei mesmo é só do sobrenome. Cairone Reis. O resto é errado de rei. É, é, é. E é isso aí. Firmeza. Tamo junto. E é nóis. E chama o homem para as aulas, viu? Tamo junto. Não. As aulas é com ele aqui, ó. Tá aqui o link. As aulas dele aqui. John drummer. Do forró agora, meu parceiro. Só vai. Só vai. Falou. Meu filho. Meu filho. Neste momento. Tá. Obrigado.